A indústria de tubos e produtos plásticos em Goiânia trabalha com 40% da capacidade. Máquinas novas nem saíram da embalagem. Na avaliação do proprietário, o mercado parou de piorar, mas ainda é muito ruim. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o PIB, que é a soma de todas as riquezas nacionais, subiu 0,1% em relação a março deste ano. Nesse primeiro trimestre, a gente não conseguiu ver nenhuma melhora. E eu acredito que esse índice reflete, como a macroeconomia como um todo, reflete alguns setores da economia, mas do nosso segmento nós não sentimos ainda. A leve alta do PIB se deve principalmente à indústria, que cresceu 2,6% em abril. E também ao setor de serviços, com alta de 1,8%. O agronegócio, que está em período de entre safra, caiu 3,6%. No trimestre, que terminou em abril, a economia encolheu 0,4%. Apesar de positivo, esse aumento de 0,1% do PIB é o sétimo índice consecutivo abaixo da expectativa. No mesmo ritmo, o crescimento do PIB ao final de 2018 vai ser bem menor do que o projetado no começo do ano. A projeção era de 1,90% na última reunião, na última previsão. Tinha uma previsão há um mês atrás, em 2,50%. Agora a previsão está em 1,74%. A pesquisa revela apenas a situação da economia até abril. Ainda sem o impacto da greve dos caminhoneiros em maio e da Copa do Mundo agora em junho e julho. De acordo com empresários e especialistas, é provável que os dois eventos puxem o PIB ainda mais para baixo.